Você diz que eu te assusto, você diz que eu te desvio, também diz que eu sou um bruto e me chama de vadio. Você diz que eu te desprezo, que eu me comporto muito mal. Caiu do céu? Parece que só rola clima entre a gente quando tem água no meio, né? Você não tem medo de mim, você tem medo é do amor que você guarda para mim. Você não tem medo de mim, você não tem medo de mim, você tem medo é de você, você tem medo é de querer. Você diz que eu sou demente, que eu não tenho salvação. Você diz que eu simplesmente sou carente de razão. Você diz que eu te desvio, também diz que eu não tenho medo é do amor que você tem medo é do amor que você tem medo é do amor que você guarda para mim. Você diz que eu simplesmente sou carente de razão. Seu sorrisinho idiota. Eu tô feliz, qual o problema? Se alguém souber desse beijo ridículo, eu juro. Já sei. Você me mata. Sai da frente. Peraí, 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 eu quero falar com você. Não tem nada pra falar. Claro que tem. Me amar. Doida. Perdeu a roupa no meio do caminho? Não enche. Tá chovendo? Perdeu na minha cabeça. Tava na piscina. Junto com a tua imaginação. Cruzes, Roberto. Tô tentando saber o que aconteceu. Nada, não aconteceu nada, tá? Tá bom. A cama vai ficar toda molhada. Você diz que eu te assusto. Você diz que eu te desvio. Também diz que eu sou um bruto. E me chama de vadio. Você diz que eu te desprezo. Que eu me comporto muito mal. Também diz que eu nunca rezo. Ainda me chama de animal. Essa não é. Realmente é horrível dormir com a cama molhada. Garota, o teu cérebro é menor que teu vidrinho de esmalte. Bate assim que você quebra mesmo. Né, com alguma sorte divina eu quebro você junto. Tô. E olha lá. Esqueceu de trocar de roupa antes do show, cara? Sou da Roberto. Tá, mas o que que tá fazendo contigo? Rolou um clima na piscina. Mas rolou um clima beijo ou... Beijo. E ela gostou. Eu sabia que ela tava afim de me beijar de novo. Você é louco. Desde aquele dia na praia. Você é louco. Mas por quê? Porque sim, cara. A Roberto é um monte de problema, filho. Você acha? Acho não, tenho certeza. A gente tá na idade de querer beijar, ó Pedro. Ficar. Normal. Beleza. Se você acha que tem alguma coisa de normal dentro da Roberta, eu acho que é você que precisa de ajuda. Não, não, não. Ela é linda. Isso sim. Cheia de vida. Ah, a Roberta é maravilhosa. Tá, tá bom, tá bom. Ela é linda, ela é maravilhosa. Mas você já esqueceu o que que ela falou da mãe dela? Não. Não esqueci. Mas eu também não esqueci do beijo. Então tá, beleza. Você que sabe. É isso aí. Sou eu que sei. Ademão, meu coração. O que é isso, cara? Queria o beijo, tá? Queria, claro que queria. Nem sei porque que eu te contei. Ah, porque você precisava dividir com alguém. Tava cheia de emoção. Você gosta dele? Gosto nada. Então por que beijou? Não tinha nada melhor pra fazer. E saiu da piscina toda tonta por quê? Perdeu a bússola? Quem disse que eu saí toda tonta da piscina? Ninguém disse. E você acha que eu... Hello, Roberta. Você saiu e deixou toda a roupa lá. Porque pra cá você não trouxe nada. Só o beijo. Se você computar do beijo comigo... Eu não vou contar pra ninguém, tá? Ótimo. É ele. Diz que eu morri. 1 a 0 pro Pedro. Como é que o Theo fica sabendo dessas coisas? Cara, nem perguntei. Eu quero ir nesse lugar, isso sim. É. Falou que ia levar a gente lá amanhã, né? Só quero ver. E aí? Pá. Aí, Pedro. Tu não vai acreditar. Não. O Jonas tem o abate-caverna. É. Ela dorme com a minha camisa. Quê? Quê que é? Ela tá falando da Alice. É o quê? É como é o quê? Claro que não, cara. Nem tô. Mas e aí? Qual é a boa? A boa é o seguinte. A gente descobriu que o Jonas tem um lugar. Ele guarda tudo que ele pega dos alunos. Tipo? Tipo, o Tomás não sabe, mas a gente quer descobrir, não é isso? Ah, deve ser. Deve ser celular, maquiagem de menino. Ah, não, não, não. Ele guarda violão. Bateria, baixo. Peraí, bateria? É, pô. O Theo me falou que um dia um garoto tentou trazer, mas não teve jeito. O Jonas confiscou. Meu irmão, eu toco bateria. Então, tá junto na missão ou não tá? É lógico. Então vambora. Lógico, mas... Não, não, mas peraí. Tranquilidade. Tá? Chega de confusão e vamos ficar de olho na pilar. Fechado. Fechado, moleque. Muito ruim. Fechadão. Uma redação sem erro de português. Vou pelo menos tentar. Tema, professor. Vamos votar. Boa. Aí. Sabia que vocês iam gostar. Quem aqui quer falar de amor? Eu quero. Eu. Amor, Vicente? É uma votação, Roberta. Você votou contra. Por quê? Porque eu acho uma bobagem falar de amor. Falar é uma coisa. Escrever é outra, né? Você também não levantou a mão? Gente, sem brigas, tá? Não é briga, Vicente. Você mesmo que diz que é melhor escrever sobre o que a gente conhece. Pior é que ele diz mesmo. É. Tem vários tipos de amor. Não precisa ser amor de homem e mulher. É isso aí. Tem amor de irmão, né? Pai, filho, amigos. Logo o tema aí, a gente escreve. Ô, ô, ô. Nada disso aí, carapalho. Eu quero votar. Tudo disso, tá? Democracia aqui não dá certo. Exatamente. Eu tô fechado com a pilar. Fechado com a pilar. Então tá. A gente vai fazer uma redação livre. Cada um escolhe o tema que quiser e começando agora. É isso aí. Valeu, obrigado, professor. Valeu sobre o bichinho preguiça.